E aí seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso canal Conflitos, desistência, prova decisiva, confira tudo aqui gente, o que rolou no Ilha Record O programa começou com as reações envolvendo a eliminação surpresa de Vitória após a votação da sede, enquanto alguns exploradores lamentavam, Solange demonstrou estar satisfeito com a saída da influenciadora Bem feito, que ela foi para o exílio, tem muita gente que quer ser igual a mim e não consegue, disparou a ex-fazenda sobre a adversária Em outro momento galera, Solange se aproximou de Kaique Aguiar para conversar sobre o jogo e voltou a demonstrar sua insatisfação por ter recebido o voto da exilada O lance de eu ter tomado aqueles votos ontem foi um jogo, a vitória foi ridícula, ela tinha que ter votado no Bruno Suter, bem feito, que ela foi para o exílio Ela foi, Maria vai com as outras, insistiu, ela aí Agora, após a agitação envolvendo a eliminação relâmpago de Vitória, os exploradores foram surpreendidos com mais uma notícia A desistência de Aline, enquanto estava reunidos na sede, os participantes receberam a visita do guardião, que levou um pergaminho para informar sobre a saída da ex-BBB A Aline ainda apareceu na edição, em um vídeo gravado na cabine de depoimentos e disse Eu tenho que ir para casa, tem muitas coisas acontecendo lá fora, eu achei que fosse dar conta Eu queria muito aproveitar essa oportunidade, estar aqui 100%, mas eu não estou, desabafou a ruiva aí galera Agora, os colegas de confinamento ficaram surpresos e boquiaberto com a desistência da guria Deixe aqui o seu comentário abaixo deste vídeo, será que ela regou ou não? Pessoal, comenta aqui, quero ver o seu comentário, valeu, até a próxima, tchau, obrigado